Esse é o console portátil RG353P da marca Ambernick. Ele tem esse formato nostálgico de controle de Super Nintendo. É um lançamento recente, aqui na descrição tem um link pra comprar ele. Eu tô com ele há mais ou menos 24 horas e consegui fazer ele rodar um bocado de coisas. Nesse vídeo eu vou te apresentar um pouco melhor esse console, mostrar um pouco de gameplay, de tudo que eu consegui rodar dentro dele. E no final eu vou falar um pouco sobre o futuro do RG353P. Ele já tem updates feitos pela comunidade e já tem um novo sistema Android prometido pro futuro. Eu já vou te falar minhas primeiras impressões, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Se assim como eu você cresceu nos anos 90, você deve sentir também nostalgia só de olhar pra esse console. E eu acho que esse é o principal diferencial dele, o fator nostálgico. Mas não é só isso que transforma ele num ótimo console. A qualidade de construção deles é muito boa. O plástico é bem grosso, parece com o plástico do controle original de Super Nintendo. A sensação de apertar os botões tem aquela qualidade Umbernic, que todo mundo que tem um Umbernic gosta. Os analógicos, infelizmente, são um pouco pra dentro. O que facilita eles pra colocar no bolso, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco desconfortável usar eles dessa forma. Na parte de baixo tem duas grelhas de saída de som, o som é estéreo, e duas entradas de cartão. No cartão da esquerda vai o sistema Linux. E no cartão da direita vão seus jogos, ele pode ter o tamanho que você quiser. Em cima, finalmente, Umbernic colocou botões de ombro e gatilho um atrás do outro. Até agora, todos os consoles da Umbernic tem os botões de ombro e gatilho alinhados. O que é bom pra fazer um console bem pequeno, mas ao mesmo tempo é desconfortável pra jogar. Eu acho que foi um grande acerto. Minha única reclamação é que o botão de gatilho poderia ser um pouco maior, pra caber melhor os dois dedos. E também seria bom se o ponto de descida dele fosse no centro. Parece que é bem na parte de fora do console que ele desce. Na parte mais de dentro ele fica parado. Aqui atrás ele tem uma borrachinha, que tem uma pegada bem gostosa. Eu tô curioso pra saber como que essa borracha vai envelhecer com o tempo. Mas a sensação de passar o dedo nela é uma sensação boa. O RG353P, ele usa uma placa chamada RK3566 e ele tem 2GB de RAM. Isso significa que ele é capaz de rodar PSP, Nintendo 64, Dreamcast. E todas as plataformas abaixo disso, como o Game Boy Advance, Playstation 1, tudo isso roda perfeitamente. De todas essas que eu mencionei agora, PSP eu diria que é a única plataforma que ainda não tá perfeita nele. Testando jogos tanto no Android quanto no sistema Linux, alguns jogos funcionavam perfeitamente de primeira, mas outros precisam de configuração e limitação de frames. Aproveitando que eu acabei de falar sobre Android e Linux, eu esqueci de mencionar que ele é dual boot. Quer dizer que ele é capaz de bootar, de ligar dentro desses dois sistemas. A parte Linux tem uma série de vantagens. Ela já é mais configurada pra uma experiência clean pra retro gamers. Você só abre, escolhe o seu jogo, abre, começa a jogar, aperta Start Select duas vezes pra sair do jogo, escolhe outro jogo e por aí vai. A parte Android, você já tem que configurar um pouco mais, você tem que saber o nome dos emuladores, mas não é nada de outro mundo. Eu comecei a mexer em Android ano passado e já tô com uma facilidade muito maior. Até agora, na minha experiência, o PSP tá rodando melhor no Linux, mas o Nintendo 64 e Dreamcast tá rodando melhor no Android. Abaixo disso, as plataformas PlayStation 1, Super Nintendo, Game Boy Advance, você pode jogar tanto no Linux, tanto no Android, que devem rodar sem nenhum problema. O único problema que eu percebi é que ele não vem com o Google Play Store, que é a loja do Google pra você poder baixar aplicativos. Eu consegui instalar o Google Play Store aqui dentro do meu console, mas foi um trabalho chatinho. Muito em breve, no meu site, que tem link aqui na descrição, vai ter um guia escrito de como instalar a Play Store. No momento da gravação desse vídeo, já tem um guia escrito sobre como atualizar o sistema Linux, que atualmente eu tô usando o GelOS. É minha maior recomendação de custom firmware Linux pra esse console. E muito em breve, pro Android, a gente também vai ter um sistema otimizado pela comunidade. O desenvolvedor Black Seraph já anunciou no Twitter dele que ele vai criar um sistema customizado pra esse aparelho. E isso é ótimo porque pode trazer melhorias de performance e também trazer novas funções pro aparelho que ele não tem atualmente. Eu tenho certeza que vocês viram no início do vídeo, eu rodando GameCube aqui dentro. Sim, eu consegui pegar uma versão modificada do Dolphin, o emulador de GameCube, de um outro aparelho, abri o Zelda Wind Waker. E sim, tem alguns lugares que ele tá rodando a 100% da velocidade. Eu consigo pular, bater a espada, jogar uma bomba e a velocidade não cai. Porém, isso não é realidade pra todo o jogo. Por exemplo, aqui você consegue ver que eu tô no mar e a velocidade já tá bem abaixo. Eu não considero jogável, mas mesmo assim, é muito maneiro ver que pelo menos em algumas situações, GameCube tá rodando a 100% de velocidade. Provavelmente, jogos mais leves ainda podem rodar bem. Então existe uma esperança. Eu ainda vou tentar descobrir o que de GameCube roda aqui dentro. Ele já vem instalado o aplicativo de Playstation 2. Mas, eu acredito que no máximo jogos 2D devam rodar aí dentro. Eu ainda vou fazer esse teste. Nintendo 64. Eu rodei no Android e tá muito bom. O gráfico tá bonito e sem nenhum tipo de glitch. O jogo tá fluido, o áudio tá bom. Pelo menos, os jogos que eu testei rodaram lindamente. Super Nintendo, não preciso nem falar que tá rodando bem. É uma plataforma antiga, leve. Mas, jogar aqui dentro é algo mágico. Sem dúvida, o primeiro jogo que eu vou zerar aqui dentro dele vai ser Super Mario World. Ou melhor, Super Mundo Mario. Eu também joguei um pouco de Game Boy Advance. Foi uma ótima experiência. Testei Super Mario Land de Game Boy tijolão, preto e branco. Tudo rodou muito bem. E no final, eu testei alguns jogos Android, como Streets of Rage 4. Que funcionou logo de cara e é uma ótima experiência jogar aqui nessa telinha. Mas, pelo menos agora comigo, nem todos os jogos de Android funcionaram. Alguns simplesmente não reconhecem o GamePad. E é estranho, porque eles se reconhecem em outros consoles Android que eu tenho. Eu acredito que isso deve ser solucionado muito em breve, quando sair aquele novo sistema Android, feito pelo Black Seraph, aqui pro RG353P. E mesmo voltando com ele só por 24 horas, você pode estar se perguntando se ele vale a pena ou não. Lembrando que aqui na descrição tem um link pra comprar esse console. E agora, no momento da gravação desse vídeo, eu acho que ele tá em torno de 700 reais. Na minha opinião, ele é um dos melhores consoles da Ambernick. Se você tiver qualquer console RG351, vale bastante a pena o upgrade. A pegada dele é bem confortável. Tem dois sistemas, tem Wi-Fi 5 GHz, tem tela touch. Um monte de vantagens que os outros consoles não têm. Agora, se você já tem o RG552, é mais potente que esse. Aí, nesse caso, eu só recomendaria o RG353P pelo fator nostálgico, que pra mim é o maior diferencial dele. Quem sabe esse não é, finalmente, o console portátil RK definitivo, que a comunidade retro gamer tá esperando mais de ano pra ser lançado. Wi-Fi 5 GHz, tela 3x4, touch, dois analógicos, gatilho um atrás do outro, formato nostálgico, poder suficiente pra rodar em Nintendo 64 com perfeição. E tudo abaixo disso. Pra mim, dessa categoria de consoles RK, ele é o novo campeão. Essas são minhas primeiras impressões sobre esse console. Ainda vou fazer um vídeo de análise ensinando a configurar como eu o configuro. Então, se você não quer perder, já se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação. Me conta nos comentários quais as suas percepções sobre o RG353P da Ambernick. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no instante. Tchau. Tchau. Tchau.